Música Quem eram esses trabalhadores? O que era essa história social? Ou seja, uma história de pessoas comuns, de pessoas que vão e retornam para as suas casas, mas parece que elas não fizeram nada no mundo, mas pelo contrário, elas escrevendo a história do mundo. Música No Brasil, em boa parte do mundo, essas pessoas são vistas como descartáveis, como pessoas que não pontuaram muitas linhas no mundo, não preencheram um caderno inteiro de história. Mas pelo contrário, elas preencheram nas histórias dos filhos, dos pais, dos avós. Essas histórias sociais, essa história social para mim é fundamental. E ela dialoga com todo mundo, por mais que muitos historiadores neguem que nós que fazemos história social não conversamos com o Estado, que não pensamos em economia, com pesquisas, com dados, que não dialogamos com a história cultural. Você começa a perceber pessoas importantes, até dando identidade para você mesmo. Mesmo, quantas pessoas aí começam a fazer história agora, vieram das classes mais pobres, e agora estão descobrindo que os seus passados têm história. Por exemplo, essa aqui, como eu mostrei para vocês, Maria José, uma mulher, Ticelã, 44, sindicalizada, trabalhando nas fábricas de São Cristóvão com a minha avó e todas as irmãs dela estavam lá trabalhando. Essa história raramente é contada. E sabe por que é raramente é contada? Porque tem uma coisa aqui que a historiografia brasileira e a história social, inclusive a história social do trabalho, não faz. É definir qual é a cor dessa mulher. Essa mulher é preta. É uma mulher negra que é uma mulher mais... Mas é o grupo social mais explorado, que é mais violentado na história do Brasil. E no Brasil, até hoje, é essa classe de mulheres negras. O conceito de classe no Brasil, por incrível que pareça, ainda parece que está sendo usado e utilizado na Inglaterra. Ou pode ser usado em Varsóvia. Porque como é que classe, aqui no Brasil, não é discutido, não é cruzado com raça? Ou só aparece no primeiro capítulo da introdução dos seus trabalhos, dizendo que isso é importante, a raça, mas ao longo da dissertação da tese, quando você vai trabalhar, só tem desculpas porque não consigo achar fontes? A pessoa está acostumada em ver o mundo só de um tom de cor. Porque o cor é a cor branca. Ela não consegue observar o negro. Muitas vezes, quando observa o negro, eu observo o negro nas situações mais delicadas possíveis, mais gritantes possíveis. Não consegue enxergar de uma forma mais ampla. E isso se reproduz aonde? Na hora que vai fazer a pesquisa. E aí que vem o maior problema, no meu ponto de vista. A história social não incluiu o problema racial no Brasil como um problema histórico. Incluiu a história das mulheres, que nem gênero é. A história das mulheres, que é feita na maior parte por mulheres. Não incluiu a história dos gays e lésbicas. E, muito distante, abraçou ou entendeu que o racismo é um problema histórico e historiográfico. Eu entendo que a historiografia brasileira sofre de um problema muito grave. De não entender o problema racial no Brasil como um problema da história do Brasil, um problema historiográfico, assim como a história do cotidiano, dos trabalhadores, foi na década de 60. Resultando, inclusive, aqui no Brasil, no livro que o Michael Hall e o Paulo Sérgio Pinheiro juntaram, dois livros que eles juntaram de documentos, de fontes diversos, que mostravam esse cotidiano dos trabalhadores pelo Brasil afora. Foi um livro muito interessante. Bom, se a história social abraçasse e entendesse que a questão racial no Brasil é um problema historiográfico, ela ia resolver boa parte dos problemas de fontes. Porque é muito fácil dizer que não tem fontes e que é um problema dos negros, assim como a história das mulheres e o problema das mulheres, e aí os negros têm que procurar as fontes e encontrar e saber como é que são as fontes. Opa, qual é? Há alto mais machista e racista do que esse? Desculpem, eu não tenho outra palavra. Então, em termos de uma relação no Brasil como um problema historiográfico, e vá para o arquivo, trabalhe e procure as fontes. É simples assim. Por que para a história do cotidiano foi e resolveu-se, e para a história do negro e da negra não se resolve? Como é que foi o fim da escravidão e início da república? Como é que foi para esses negros? Quais foram os lugares que eles ocuparam? Cadê eles no empresariado? Eles estão e têm empresários, têm advogados, têm políticos. Cadê? Candidatos a vereador, candidatos a deputados, candidatos a presidentes negros, e a cor não aparece? O que é isso? Isso é um abuso, isso é um absurdo. Assim como se descobre tantos trabalhos sobre brancos, por que não se descobre sobre pretos? Sabe por que não descobre? Porque não quer, porque não vê o negro. Não vê o negro que trabalha na sua casa, não vê a negra que limpa a sua casa, não vê o negro que lava o seu carro. Aí, na historiografia, não vê negro, porque não vê isso, ou não quer ver. Aí é mais grave. Eu acho que, se Mark Bloch e Eduardo Palmer Thompson chegassem no Brasil para um debate e só chegassem aqui e olhassem, e fossem para um congresso nosso, incluindo a história social do trabalho, ele ia falar assim, o que está acontecendo aqui? Bloch, qual é a relação que vocês têm com o presente e com o passado? E o Thompson falou assim, eu acho que vocês não estão entendendo muito bem o meu conceito de classe. Ele não é duro. Por quê? Vejam, o garoto negro que está lá nas periferias para estudar a história da escravidão, a forma como ela chega, ela é estúpida com essa criança. Essa criança, muitas vezes, usa água sanitária para limpar a cor da sua pele. Está certo? O que nós estamos fazendo? E não só nos nossos trabalhos historiográficos. Por que quantos professores de ensino superior que estão formando professores de história não levam livros didáticos para discutir em sala de aula com os futuros professores de história do Brasil? Eu levo. Eu discuto. Por quê? Existe um genocídio da população negra aumentando violentamente. E eu pergunto aos meus colegas o que eles e elas estão fazendo em sala de aula e nas reuniões de orientação com seus alunos, seus orientadores de mestrado e doutorado ou de TCC. O que eles estão fazendo? Façam. Isso é fundamental. Entendeu como é que é? Isso é fundamental para mudar esta realidade. Como é que os pesquisadores podem buscar essas pessoas? Porque você tem entrevistas que você pode fazer, jornais que você pode buscar, os dados do IBGE já estão mais sólidos em relação, trazendo a questão da cor. Nas grandes empresas do Brasil, certo? Na área política, A área da educação e a área da empregabilidade das grandes empresas, como na mídia, por uma razão óbvia, porque esses campos são fundamentais para você solidificar uma mudança geracional de uma família. Os antropólogos já fizeram, a gente faz pouco, que são os casamentos interraciais. como é que são esses casamentos de homens e mulheres, homens negros e mulheres brancas? Mulheres negras e homens brancos. Existiu e existe até hoje um projeto de embranquecimento da população. E aí E aí E aí E aí E aí